Onze e trinta e quatro, três meia oito um, onze e trinta e quatro. Participe da promoção Semana da Copa, Unifiel Rádio Nova Difusora. Na Semana da Copa, Unifiel entra em campo e ajuda você a torcer. O Brasil já é penta e por isso o Unifiel sorteará cinco bolsas de estudos integrais. Bolsas para Direito, Administração, Fisioterapia, Psicopedagogia e qualquer curso tecnólogo. Não perca essa oportunidade de estudar num dos melhores centros universitários da região. Cinco bolsas de estudo totalmente gratuitas. Ligue já para três meia oito um, onze e trinta e quatro e participe já desse sorteio. O sorteio que acontece na próxima sexta-feira, dia treze, durante o programa Unifiel 60 Minutos. Unifiel, aqui você pode. É Copa! É Brasil! O Exa vem aí! E a Megabit Telecom quer você neste clima. Conectado com quem joga no seu time sempre. Com quem vai torcer ao seu lado. Velocidade no ataque e na sua internet. Estabilidade na defesa e na sua conexão. Sessenta mega por oitenta e nove e noventa. Só ligar. Três, nove, cinco, meia, mil. Vamos nos conectar de verdade. Siga-nos nas redes sociais. Megabit Telecom conectados rumo ao Exa. Brasil! Muito bom dia, ouvinte da rádio Nova Difusora AM 1540. Começando mais um programa Unifiel 60 Minutos. Sempre com um assunto muito interessante pra você. O Unifiel 60 Minutos é um programa produzido pelo Centro Universitário Fiel Unifiel e que traz realmente muitas informações importantes pra você, ouvinte. Aqui na Operação de Som temos o Tomigos, o José, hoje, na Supervisão Técnica, o Miguel Jax. Fazendo toda a redação do programa hoje a Raquel Duarte, nossa amiga jornalista Raquel Duarte. Eu sou o Júlio Rezende e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito a você, mamãe, a você, papai, a você que é, que está esperando o neném. Nós vamos falar de aleitamento materno e nutrição. E pra isso nós trouxemos aqui as especialistas hoje no assunto, que são a doutora, não é doutora ainda, mas... Não, já é doutora, já fez doutorado, que é a doutora Karina Fonon, que é nutricionista e tem doutorado em nutrição pela Unifesp. Bom dia, doutora! Bom dia, Júlio, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes. E também temos a Lucila, Lucila de Castro, que é nutricionista também, com mestrado em saúde coletiva pela Unifesp. Bom dia, Lucila! Olá, bom dia a todos! Vamos começar justamente falando a respeito da profissão de vocês. Além do aleitamento materno, que nós vamos falar hoje da nutrição do bebê, Eu quero saber de vocês, o que levou vocês a terem essa carreira de nutricionista? E se essa carreira, ela tem um campo de atuação bem grande na nossa sociedade hoje? Por favor, doutora Karina. Bom, Júlio, no meu caso, o que me inspirou a fazer o curso de nutrição foi a ciência da nutrição em si. Eu queria entender como que os alimentos podem trazer melhoria para a saúde das pessoas. E o campo de atuação da nutrição, doutora? O campo hoje está bem amplo. Os nutricionistas podem atuar tanto na saúde pública, quanto em consultórios, com a nutrição clínica. Atuam também no setor de alimentação coletiva, por exemplo, nos restaurantes de empresas, nos restaurantes comerciais também. Então, tem um campo de atuação bastante grande. Inclusive na indústria de alimentos, também tem muitos nutricionistas atuando. Muito bem, muito bem. E você, Lucila? Como é que te despertou essa vontade de seguir essa carreira de nutricionista que te levou até fazer um mestrado pela Unifesp? Isso. Na verdade, para mim, começou mais ou menos ao acaso. Porque eu era uma adolescente bem gordinha. Então, tinha aquela preocupação de o que comer, o que fazer para emagrecer, porque incomodava. E aí eu falei, ah, vou fazer nutrição. Só que durante o curso mesmo, eu descobri o que é realmente a nutrição. Que é o cuidar do outro, através da alimentação, né? Então, mudou completamente a minha motivação em fazer e continuar com a nutrição. E ao longo do tempo, aí eu fui trabalhando mais para a área da materno-infantil, que é o nosso futuro. É daqui que a gente vai começar a mudar o que a gente tem hoje com os adultos. Eu queria só abordar um pouquinho, antes da gente entrar na alimentação do bebê, no aleitamento materno. A gente percebe hoje em dia que as pessoas, muito mais pela estética, começam a fazer dietas horríveis. Deixa de comer e não se preocupa com a nutrição. Que tipo de alimento vai comer? Ah, eu só vou para a academia, como uma barrinha, depois está tudo certo. O que eu quero é perder peso. Isso está correto, doutora? Não, não está. Na verdade, assim, hoje em dia, o que se preconiza é muito mais uma alimentação saudável, né? Um padrão alimentar saudável, do que você comer ou não certos alimentos. Então, tem muitas pessoas que deixam de comer carboidratos, por exemplo, açúcar, deixam de comer gordura e cortam totalmente isso da alimentação, achando que estão fazendo, trazendo um grande benefício para a saúde. E não é bem assim, né? O que importa é que você tenha, no todo, uma alimentação saudável, equilibrada. Você se alimente de todos os alimentos. E, claro, alimentos quanto mais naturais, melhor, né? Evitando os alimentos industrializados, aqueles que a gente compra já prontos no mercado. Então, é mais ou menos por aí. Agora, ô Lucila, nessa questão da dieta, o que eu já ouvi falar, né? Eu sou leigo no assunto, mas dizem que o prato, quanto mais colorido, mais benefícios ele traz em termos de nutrição, é isso? Isso, isso mesmo. Porque não existe nenhum, com exceção do leite materno, não existe nenhum alimento que tenha todos os nutrientes que a gente precisa para manter o corpo funcionando bem. E até essa palavra dieta é que a gente costuma arriscar, né? Da alimentação saudável. Porque, como a doutora falou, você pode tirar N alimentos da sua alimentação, né? Fazendo uma chamada dieta. Sim, claro. Só que, que podem até levar a perda de peso, mas você não consegue manter esse peso por muito tempo, porque você não vai conseguir fazer uma dieta de restrição por muito tempo, né? E pode levar, inclusive, a algumas deficiências nutricionais. Falta de alguns nutrientes, algumas, desculpa, algumas vitaminas, então, que podem levar a uma doença no futuro. E também tem a questão do perder peso, né? O que é perder peso? Perder peso é diferente de emagrecer. É, verdade. Quando você perde peso, não necessariamente você está perdendo gordura. Você pode estar perdendo massa muscular, você pode estar perdendo massa óssea. Então, você pode estar enfraquecendo a sua musculatura e os seus ossos, achando que está perdendo gordura, mas não. Então, emagrecer é você perder gordura. Agora, essa questão do prato colorido. A gente come pelos olhos também? Quanto mais atrativo for o prato, mais a gente sente necessidade ou sente uma vontade de comer, é isso? Sim, né? Porque o comer é prazeroso, a alimentação tem que ser prazerosa e saborosa. Então, se tiver um prato, por exemplo, todo verde ou todo marrom, não é apetitoso. Então, quanto mais colorido, ele se torna muito mais apetitoso, muito mais gostoso mesmo, né? De se comer. E aí, com isso, a gente consegue ter uma alimentação variada e saudável. Então, principalmente, só complementando, com alimentos in natura, que a gente fala, né? Que são os legumes, as verduras, as frutas e os minimamente processados, que é o arroz, o feijão, o macarrão. Que são os alimentos, né? Que são mais nutritivos pro indivíduo. Ainda tenho muitas dúvidas antes da gente entrar no aritamento, gente. É o seguinte, o cozimento dos alimentos, você falou alimento in natura, né? O que é melhor? Você colocar um alimento pra ser cozido no bafo, como eles chamam, só a vapor, ou ele na água? As propriedades nutricionais dele ficam melhor como? Então, depende muito do alimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do brócolis. Brócolis. O brócolis, ele tem muitas vitaminas que se dissolvem na água. Então, se você cozinhar o brócolis na água, escorrer e jogar aquela água fora, todos aqueles nutrientes que se dissolviam na água do brócolis vão embora com a água. Não todos, mas uma grande parte. Aquele alimento acaba ficando meio inerte, ele não vai ter muitas propriedades. Ele vai perder, e você pode evitar essa perda, se você cozinhar, como você falou, no vapor, ou no forno. E aí, é como se você maximizasse o poder nutritivo do alimento. Olha que coisa. E a questão das cascas, por exemplo, tem mais proteína, ou tem mais, claro, no caso da fruta, a proteína na casca da banana, na casca da maçã, ou em outras frutas. É isso, Lucila, ou não? Depende da casca, na verdade, do alimento. Então, por exemplo, a banana, que não é tão convencional utilizar. Então, consumir mesmo a casca. Se ela for consumida crua, talvez ela tenha algumas, a gente chama de fatores antinutricionais, então, alguns componentes ali, que não serão tão benéficos assim para o organismo. No entanto, tem algumas, até receitas, que fazem o cozimento dessa casca. Então, adaptam para ser um pouco mais aproveitável. Mas, normalmente, o que se puder consumir com a casca, acaba saindo melhor. Tem mais fibras, na verdade, proteínas não, mas mais fibras. Acho que é mais fibras, né, que são importantes também para o funcionamento do intestino, para a manutenção de um intestino, de todo o trato gastrointestinal saudável. Que ótimo. Muito bem, 11 horas e 10 minutos. Este é o programa Unifiel 60 Minutos. Nós estamos hoje aqui falando sobre nutrição. E você que quer também nos assistir, nós estamos aqui pelo 1540 da Nova Difusora, mas você que quer nos assistir pelo Facebook, também você pode aproveitar e nos ver aqui na bancada, que é o Facebook barra Unifiel. Mande a sua mensagem, o seu questionamento aqui para as nutricionistas, para as doutoras e mestres em nutrição. E agora nós vamos falar mais especificamente a respeito da nutrição dos bebês. Nós vamos falar sobre aleitamento materno e justamente essa nutrição. Você acabou de falar, Lucila, que fora o aleitamento não existe, o aleitamento materno, não existe nenhum alimento que seja completo. Então fala um pouquinho dessa exceção do aleitamento materno. Por que ele é tão completo? O leite humano, ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa para crescer e se desenvolver com saúde, principalmente nos primeiros seis meses, por isso que a gente costuma orientar que o aleitamento exclusivo, sem oferta de água, achar quaisquer outros alimentos, ele deve só receber o leite materno até o sexto mês e complementado com outros alimentos até dois anos ou mais. Então por que? Ele tem proteína, ele tem carboidrato, ele tem a gordura, ele tem enzimas que ajudam na digestão desses nutrientes, ele tem água suficiente para hidratar o bebê, tem fatores que a gente chama de fatores de crescimento no próprio leite materno, então isso que ajuda o bebê a crescer e se desenvolver super bem. Então é um alimento completo, ele não tem todas as vitaminas, todos os minerais, ferro, que ajuda na prevenção de anemia, por isso que o bebê em aleitamento exclusivo, até o sexto mês, ele não tem anemia. O que mais, Karina? É isso, o leite humano é o alimento mais evoluído que existe, não existe nada, nenhum alimento consumido pela nossa espécie que seja tão evoluído quanto o leite humano, ele é perfeito para o recém-nascido. E esse prazo de seis meses? Claro que ele pode ser estendido aí, mas é conveniente que a mãe, somamente, só dê o leite materno há sete meses, oito meses, nove meses ou não? A alimentação já tem que começar a ser complementada com alguma outra substância? Isso, precisa. A partir dos seis meses, a criança precisa começar a receber alimentos complementares, né? O aleitamento materno ainda vai ser a principal fonte de nutrição da criança, mas ele já, a criança nessa idade, ela já está um pouco maior, e o aleitamento materno, ele começa a não suprir a necessidade de todos os nutrientes da criança. Ah, claro. Então, por isso é preciso introduzir alimentos, né? Alimentos em natura, é claro, né? As verduras, os legumes, carnes, para a criança ter todas as suas necessidades nutricionais supridas. Agora, Lucila, é claro que para ter a qualidade do leite da mãe, tem muita mãe que fala assim, o meu leite é fraco. Ela precisa ter uma alimentação, uma dieta específica para que o leite, não sei se existe leite fraco ou não, mas ela tem que ter uma alimentação regular para o leite ser bom, ser forte? Então, todos os leites, né, de todas as mães, são fortes, mesmo aquelas que têm uma desnutrição por algum motivo, então, aquela mãe que é adoecida, o leite dela tem todos os nutrientes que o seu filho precisa, né? Então, isso é um mito, né? A questão do leite fraco é uma ideia que ficou na mente das pessoas, mas que não passa de mito. Todos os leites são perfeitos, da mãe para o seu filho. Me parece que isso tem ficado nesse inconsciente coletivo aí, de ser um mito, porque muitas vezes a criança não quer pegar o peito, ou não se sacia tanto com o leite, não é isso? Então, na verdade, assim, a gente tem vários pontos que levam a esse pensamento, né, a esse mito do leite fraco, que é, primeiro, a própria composição do leite, né, que é diferente do leite de vaca que a gente está acostumado, que é um leite, o leite humano, ele é próprio para o bebê. Então, ele tem a quantidade de proteínas adequadas, gorduras. Então, ele é um leite que tem um pouco mais, é mais fácil de digestão, por isso que a criança, ela sente fome muito mais rapidamente do que quando comparado àquele bebê que mama leite de vaca, ou até fórmula infantil. Então, isso dá uma impressão de que, ah, tá vendo, meu bebê chora constantemente, constantemente, entre aspas, né, de fome. Então, a cada duas, três horas, ele está chorando de fome, ele está, porque meu leite é fraco. Enquanto que o bebê que mama leite de vaca, ou a própria fórmula infantil, ele demora de três a quatro horas satisfeito, porque ele está digerindo ainda aquele alimento, né, enquanto que o bebê que mama leite do peito, ele está já, ele já digeriu, já aproveitou e ele está precisando de mais. Então, isso é um ponto que leva as mães, né, a pensar que o leite dela é fraco. Fora isso, a gente tem, então, a questão da digestibilidade mesmo, né, que é a digestão mais rápida do bebê. O que mais, Karina, em relação ao leite? Ah, sim, em relação às dificuldades, né, que levam a mãe a pensar que o leite é fraco. Quando o bebê tem a dificuldade mesmo para mamar no peito, então, é normal, porque às vezes a gente coloca, né, para a mãe, assim, de forma até indireta, de que é natural e normal amamentar. Então, que o bebê vai sair da barriga já sabendo mamar. E não é verdade. Ele tem, ele pode, ele não sabe mamar, ele nunca mamou, né, e muitas vezes a mãe também nunca teve experiência com amamentação, ou foi uma experiência anterior ruim. Então, isso leva a algumas dificuldades que precisam ser sanadas. Por isso que a gente tem, todo, né, o profissional de saúde acaba fazendo apoio ao aleitamento materno, que é apoiar essa mãe, tirar essas dúvidas, corrigir as dificuldades, desculpa para que a criança possa realmente mamar no peito. Existe ainda aquela questão de existir uma ama de leite? É possível compartilhamento de leite materno? Por exemplo, uma criança mamar o leite de uma outra mãe? Por favor, doutora. É, então, essa é uma prática bastante polêmica, acontecia muito, né, antigamente, mas hoje a gente sabe que algumas doenças podem ser transmitidas pelo aleitamento materno, algumas doenças virais, inclusive, e essa prática, ela não é mais recomendada. Certo. E é proibida, na verdade, né, acho que a gente tem que deixar isso muito claro. Por favor, Luciana. Porque, recentemente, né, nós vimos na mídia uma prática dessa, né, que gerou bastante polêmica, então é bem importante a gente deixar isso claro. Não é permitido que outra mulher amamente o seu filho, tá? Justamente para evitar a contaminação por doenças que não têm cura, né, infectocontagiosas sem cura. Então, não se deve fazer. Se não consegue amamentar, procurar uma ajuda, um banco de leite humano mais próximo. Aí minha questão vai justamente no banco de leite. Então, o leite que foi coletado de outra mãe, que ficou lá na geladeira e tal, ele pode ser consumido pela outra criança? Então, ele não tem, ele não corre esse risco de ter, de estar infectado? Não, não corre, porque ele é, primeiro que é feito todo um trabalho, né, de reconhecimento da própria mãe, então, para saber, são feitos exames, né, de sangue, para identificar qualquer risco, alguma doença que possa levar à contaminação do leite, mas também o leite que é distribuído pelo banco de leite, ele é pasteurizado. Então, ele sofre um tratamento, né, térmico, em que, de, de, um processamento todo, que faz com que ocorra a eliminação de, de vírus, vírus, batérias, fungos, que possam levar. Olha, eu acho importantíssima essa informação, porque muitas vezes tem uma mãe, uma parturiente, que está lá na maternidade ainda, não saiu, e o neném está com dificuldade de mamar, e é preciso recorrer ao banco de leite. E a mamãe fica assim, não, mas vai dar outro leite para o meu filho, não ocorre muito isso. Então, temos que deixar bem claro que é possível isso acontecer, porque foram tomados todos os cuidados para que não houvesse uma infecção, né? Sim, com certeza. Não, o banco de leite, ele é extremamente, ele realiza um controle de qualidade extremamente rígido, justamente por isso, né? Tendo em vista que a maioria das crianças que recebe esse leite são crianças em um estado já debilitado, que estão internadas em UTIs neonatais, então que estão sujeitas a qualquer risco, né? Então, é feito todo um cuidado bastante rigoroso na qualidade desse leite. Isso não é questão... Com isso, as mães não precisam se preocupar. Na verdade, esse leite, ele tá... Esse leite que é distribuído para as UTIs neonatais, ele vai justamente salvar, na maioria das vezes, a vida dessa criança. 11 horas e 20 minutos, falando hoje aqui a respeito de nutrição, de amamentação, e eu queria saber o seguinte, a mãe que está amamentando, ela tem que tomar cuidado com os medicamentos que ela tá tomando, ela pode fazer uma dieta, de que forma tem que ser o controle da alimentação da mãe para que ela não passe nenhuma substância através do leite para a criança? Em relação ao medicamento, acho que os cuidados que ela teve durante a gestação devem permanecer. Ou seja, nenhum medicamento, ela não deve se automedicar, né? E todo medicamento que ela for tomar, ela tem que ser prescrito pelo médico. Então, qualquer dúvida em relação ao medicamento, tem que procurar um médico, né? Uma unidade básica de saúde, enfim, qualquer serviço de saúde com médico mais próximo. Em relação à alimentação, né? Que até foi o que você perguntou antes, como deixar o leite mais forte, mais fraco, são, de novo, os mesmos cuidados que ela teve durante a gestação, ela deve ter agora enquanto ela está amamentando, que é ter uma alimentação variada, né? Então, uma alimentação à base de alimentos mais naturais possíveis, então, como a gente já falou aqui algumas vezes, né? Então, verduras, legumes, frutas, arroz e feijão, carnes, né? Evitar os alimentos que são ultraprocessados, que a gente fala, então, são aqueles alimentos que são encontrados pela indústria, né? São desenvolvidos pela indústria, que tem na sua lista de ingredientes alguns nomes que a gente não encontra em casa, então, por exemplo, os aditivos, conservantes, então, esses a gente deixar mais de lado, né? Eventualmente, fazer uso deles. Que tipo de alimento? Vamos dar uns exemplos. Por exemplo, salsicha. 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 Linguiça. Sim. Todos esses embutidos, podemos falar isso? Mortadela. Sim, sim. Como que a carne foi processada? Isso, lasanha congelada pela indústria, né? Além do que tem muito sódio esses alimentos. Sódio e gordura. Sódio e gordura, a pressão da pessoa vai lá pra cima. Isso, exatamente. Então, fora as outras coisas que a gente nem sabe o que é, né? Porque a gente não tem em casa, né? Então, esse tipo de alimento a gente deve evitar, tá? Os alimentos que a gente fala também pros óleos, né? No preparo, o açúcar, também a gente deve usar com cautela, então, usando pequena quantidade, quantidade suficiente pra uma preparação. a mãe não deve fazer dieta enquanto amamenta, isso é importante. Essa era a pergunta seguinte, ela pode usar adoçantes dietéticos? Isso vai, de alguma forma, induzir o corpo a produzir outra coisa, outra substância, ou não? Então, na verdade, o uso dos adoçantes dietéticos, eles são, ele só é recomendado pra quem realmente tem uma necessidade, no caso, quem tem o diabetes. Diabetes, tá. Caso não tenha, ele não tem por que ser utilizado, porque a gente ainda não sabe, né? Não tem ainda informações suficientes pra poder dizer que ele causa algum mal ou não. Então, se ela não é diabética, não tem por que ela usar. É comum a gente ver as mães que acabaram de dar à luz, que elas queiram perder o peso rapidamente, aquele peso adquirido durante a gestação, ela quer perder rapidamente. Então, ela começa, ah, não vou comer isso, não vou comer aquilo, não vou comer isso. Então, ela vai deixando de se alimentar, de se nutrir. Sim. É errado fazer isso ou não, doutora? Sim, totalmente. Só que, por outro lado, o próprio aleitamento materno já promove uma perda de peso muito grande na mulher. Porque, pra produzir o leite, a mulher, ela tem que mobilizar tanto a sua reserva energética, então a gordura que ela tem estocada no corpo vai ser usada pra produzir o leite. Ela vai mobilizar também os nutrientes que ela ingeriu na própria dieta. Então, o leite, pra ele ser produzido, ele exige muita energia. Então, a mãe que tá amamentando, ela já vai perder muito peso. Então, ela não deve se preocupar em fazer dieta, em restringir a sua alimentação. E sim, em amamentar a criança, que isso já vai trazer uma perda de peso bastante considerável e ela vai conseguir retornar ao peso que ela tinha antes da gravidez bastante... Muito rapidamente. Muito rapidamente. Tá vendo aí, mamãe, você que nos ouve, que tá nos assistindo aí pelo Facebook, quanto mais você amamenta, mais você vai perder peso. Exatamente. Toda a energia que você acumula, você vai distribuir pro leite, pro teu neném. Então, não se preocupe, se alimente direitinho, que só vai fazer bem. A amamentação só vai fazer bem. Isso. Tanto pra mulher, quanto para o bebê, principalmente. Júlio, tem só uma questão ainda que eu acho bastante importante sobre o que a gente falou de que a mulher não deve consumir, né? Tem a questão do álcool, da bebida alcoólica, que essa sim é uma restrição que ela deve fazer durante o período em que ela estiver amamentando. porque o álcool ele passa para o leite materno e não tem razão nenhuma para a criança ser exposta ao álcool já desde tão cedo, né? Então, essa é uma exclusão que a mulher deve fazer. Anticoncepcional, ela pode tomar? Então... Ou depende do médico? Isso, sempre procurar um médico, né? Tem anticoncepcionais sim, compatíveis, né? Com a amamentação, mas o ideal é procurar um médico. Antes então de tomar qualquer decisão aí, então é melhor procure um médico, se consulte lá com o seu ginecologista e obtenha as informações corretas para não fazer nenhuma besteira, né? Isso, e aproveitando, né? Lembrar que a mulher também precisa ser cuidada, porque às vezes quando o bebê nasce, a gente acaba, todo o foco acaba saindo para ele e ela fica um pouco de lado. Então lembrar que ela precisa do cuidado sim, né? No pós-parto, até pelo menos uns três meses, né? Depois do parto, ela precisa ser olhada. Então ela precisa ir na consulta, falar com o seu médico para poder ver outras questões, inclusive essa do anticoncepcional. Quanto tempo deve durar uma mamada? Por exemplo, a criança lá já acordou chorando, vai lá e a mãe dá o peito para a criança. Quanto tempo deve demorar essa mamada? Tempo suficiente para que ele esvazie o peito e se sinta satisfeito. Não existe uma regra. Não existe regra. Não existe regra. Depende da idade da criança. Então, por exemplo, um bebezinho que acabou de nascer, ele pode levar de 30 a 40 minutos numa mamada, porque ele está ali aprendendo a organizar a respiração, a deglutição, a sucção, então quer engolir o leite, o leite, o peito, né? Então, mas, por exemplo, tem bebês que mamam em 5 minutos e se sentem satisfeitos, né? Então, tem que observar, a mãe tem que observar se o bebê está de fato sugando ao peito, né? Então, se ele está fazendo movimentos com a própria mandíbula, né? Que é movimento de abertura de boca e tal, e que ele está realmente tirando o leite e observar os intervalos, né? Entre uma mamada e outra para saber se ele realmente conseguiu mamar bem na mamada anterior. e acompanhar o peso, tá? O ganho de peso e crescimento. E esse intervalo é determinado pela mãe entre as mamadas ou é a criança que manda em tudo ali e é ela que vai determinar que horas e quanto tempo? É isso, doutor? É isso, é a criança que vai dizer quando ela precisa de mais alimento, né? Então, ela vai se manifestar, vai pedir e isso varia muito, varia como a Lucila falou, depende da idade da criança e que algumas precisam mamar com uma frequência maior, outras dão um espaçamento maior. Então, é o que a gente chama de livre demanda. Livre demanda. Livre demanda. Então, quem faz, né? Quem determina o horário, o intervalo é a criança mesmo. Então, ela vai, tem criança que mama de duas em duas, tem criança que mama de três em três, tem criança que mama de quatro em quatro horas, né? Então, depende dela. O que a gente costuma só alertar, assim, para os bebês pequenininhos, né? Então, um mês, dois meses, é para a mãe ficar atenta com esse intervalo. Porque, às vezes, eles acabaram de nascer, eles são muito sonolentos, então, acabam fazendo um intervalo muito grande. Então, aí sim, ela precisa acordá-lo, estimulá-lo para ele mamar. Mas, depois, conforme, né? A partir de um mês, eu acredito que ele vá já determinando o seu próprio ritmo. Então, ela não precisa ficar preocupada em acordá-lo, né? Só mesmo quando é menorzinho. E a criança que não quer pegar o peito, que tem dificuldades, que chora, que... Pode ser uma outra coisa que ela está sentindo e não fome? É isso ou não? Sim, pode ser. Pode. Né? Às vezes, no começo, a criança tem aquilo que a gente comentou anteriormente, que a criança não sabe. Ela nasceu e ela nunca mamou. Então, ela pode sim ter dificuldades para sugar no peito materno. Mas, se a mulher for orientada em relação, né? A posicionamento, a orientação da pega mesmo adequada na mama, isso pode diminuir as dificuldades. Mas, se a mãe coloca o peito, a criança para... Digamos que ela não tenha dificuldades em sugar, né? E a mãe coloca a criança no peito, ele não pega, é porque ele não está com fome. Ele realmente, se ele está chorando, ele pode estar com calor, ele pode estar com frio, ele pode estar com a fralda suja, ele pode só estar querendo um colo mesmo, né? O acalento. Então, e não estar com fome, né? Porque a primeira coisa que a gente esquece, o bebê está com fome, né? Então, coloca ele no peito. Mas, às vezes, não é. Então, ela tem que realmente ir testando até ela conhecer o bebê dela. Agora, muito tem se estimulado hoje em dia a os partos naturais, né? Eu não sei se há diferença entre o parto natural e o cesariana, mas que é o contato, o primeiro contato da criança com a mãe assim que acaba de nascer. E já é oferecido o peito ali, é isso que acontece? Parece que tem um primeiro leitezinho ali que ele já mama chamado... Colostro. Colostro. É isso? Então, é ideal que isso aconteça para a criança? Sim, é fundamental. Esse contato com a mãe na primeira hora após o nascimento é crucial. A criança, ela nasce e ela nasce assustada, ela está estressada, ela precisa da mãe, ela não sabe o que é esse mundo exterior, né? Então, é fundamental. A questão do parto natural e o cesário que você comentou, ele acaba... Hoje a gente sabe que tem... Ele causa diferenças, né? Na criança, principalmente na composição de bactérias do intestino do intestino da criança. Bactérias que são boas, que são benéficas. Então, a criança que nasce por parto natural, ela já recebe da mãe bactérias que vão protegê-la contra infecções, contra uma série de doenças que vão ajudá-la a fazer toda a maturação do seu sistema imunológico e do próprio trato gastrointestinal. e o leite, o colostro que você falou, a gente costuma dizer que ele é a primeira vacina da criança, né? Porque ele é extremamente rico em anticorpos, né? Então, vai proteger, que vão proteger a imunidade da criança contra doenças. Que bom! 11 horas 32 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos falando mais sobre amamentação e nutrição do bebê. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Ah, eu acredito. Eu acredito! Elas acreditam numa vida normal, na superação. Elas acreditam e a cada conquista acreditam mais. Nós acreditamos. Por isso, existe a ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente. Ligue 0800-771-781. 0800-778 e contribua a ACD. Quem acredita, doa. Os agentes públicos não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público e funcionários comissionados. Estão proibidas também nomeações para cargos dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Nesse período, não é permitido convocar concursados. Também fica proibida a contratação de shows pagos com dinheiro público e nada de comparecer a inaugurações de obras públicas. Olá, pessoal! Eu, Edidana, cover do Elvis Presley, estou aqui para convidá-los a um show maravilhoso, um show social que vai acontecer no dia 21 de julho, sábado, às 19h, no Teatro Glória Giglio, o show Elvis Forever. Convide seus amigos, familiares, espero todos lá. O show é social, em prol do Lar Bussocaba. Você troca um pacote de fraldas geriátricas pelo ingresso. Show social Elvis Forever, o show que vai trazer Elvis Presley ajudando a terceira idade de Osasco. Realização ICV, Instituto Cultural e Vida. Apoio Rádio Nova Difusora. Vestibular Unifiel. Próxima prova, dia 14 de julho. Inscrições gratuitas pelo site unifiel.br. Cursos presenciais e EAD. Unifiel. Aqui você pode. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título está na mão. É só usar o app E-Título. Simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre! De segunda a sexta-feira do Meio Dia às Duas programa Antônio Júlio Baltazar com a tradicional mesa redonda e muitas histórias do nosso experiente jornalista. Não perca! De segunda a sexta-feira do Meio Dia às Duas aqui na Rádio Nova Difusora. Durante a campanha eleitoral, qualquer consulta ao eleitorado sobre as eleições só pode ser feita por pesquisas eleitorais. Esses estudos precisam obedecer critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela legislação. Uma forma mais informal de questionar a vontade do eleitor é a enquete. Mas atenção! Enquetes só são permitidas até o dia 20 de julho. Depois disso, é proibida a realização desse tipo de pesquisa. Agora você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. IOS no seu iPhone e também no seu celular Android. você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Rádio Nova Difusora. Voltamos com Unifiel 60 Minutos e vamos dar um alôzinho aqui para as pessoas que estão nos acompanhando no Facebook. tem parceiros de vocês aqui. A nutricionista Nádia, o Augusto Madeira, Cris Pim, o Rogério Coutinho, o André Soares. Então, nos acompanhando pelo Facebook e mandando um oi para todo mundo aqui participando. Que legal. Muito bem. Então, Unifiel 60 Minutos hoje falando a respeito de aleitamento materno e de nutrição do bebê. Agora, como é que a mãe percebe, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas vamos detalhar. como é que a mãe percebe que o bebê já está saciado, Luciana? Isso. Então, quando a mãe vai perceber que no início da mamada as mamas estão um pouco cheias mesmo. Se ela palpar, ela vai sentir como se fosse mesmo... Chega até a vazar a leite quando está muito cheio. Quando está muito cheio. É incômodo muitas vezes para a mãe. Chega a doer, né? Ela sente dor. Por isso é hora de esvaziar com o bebê mamando. E conforme o bebê vai sugando, ela vai percebendo que essa mama vai ficando realmente bem mais plácida, então bem esvaziada. Então, quando ela perceber que está esvaziada e o bebê, por sua vez, adormecer na mama ou mesmo largar a mama, é o sinal que ele está satisfeito. Então, aí nesse momento ela pode colocar ele para arrotar, que é interessante, né? E oferecer a outra mama. Então, tem bebê que mama as duas mamas uma mesma mamada e tem bebê que mama uma mama só. Também é normal, cada bebê é de um jeito, né? Então, se ela oferecer e ele quiser continuar mamando, deixa ele mamar. E ele mesmo vai soltar e vai se mostrar satisfeito. Sim, e Lucila, eu acho importante também a gente explicar por que o bebê deve esvaziar a mama, né? Porque o leite materno, ele é um alimento super dinâmico, então ele não é igual o tempo inteiro. Então, na mama, quando a criança começa a mamar, o leite materno ele é basicamente água e proteína. Então, ele começa bem aquoso e conforme a criança vai esvaziando a mama, lá no finalzinho é que fica a gordura, que é o que dá, o que faz a criança ganhar peso, né? Então, por isso que é importante esvaziar a mama, porque se a mãe dá uma mama, dá o começo de uma mama, daí troca, põe a criança no outro peito, a criança vai ingerir água e proteína, vai deixar de ingerir a gordura. E aí não ganha peso. E aí pode acontecer de não ganhar peso. Então, por isso que é importante esvaziar uma mama e depois oferecer a outra. Vamos pensar um pouquinho do lado da mãe. Muita mãe reclama de dor por conta do rachamento do bico, que fica rachado. Existe algum medicamento, alguma pomada que pode ser passada ou isso passa? Como é que funciona isso, senhor? Então, na verdade, quando isso acontece, a gente, os profissionais de saúde têm trabalhado para evitar que isso aconteça quando orienta a mãe em relação à posição mesmo do bebê na mama. Porque o que faz essa rachadura, essa lesão numa mila, justamente o bebê abocanhar de forma inadequada. Então, ele abocanha, como ele não sabe, a mãe às vezes também não, então ele pode, ele vai com muita voracidade para mamar e aí pode machucar. Então, a primeira coisa é corrigir essa pega e esse posicionamento. Porque quando, senão, pode passar qualquer remédio, mas ele vai continuar machucado porque o bebê está machucando porque ele não sabe como abocanhar. Então, por isso que posicionar melhor a criança é o melhor remédio. Mas existem alguns medicamentos que também são utilizados por prescrição médica, que são a base de água e compatíveis com a amamentação. Então, o que não vai fazer mal para o bebê se ele ingerir. Mas a gente orienta mais assim, posicionar melhor o bebê, passar o próprio leite materno também, que ele ajuda na cicatrização dessa lesão, deixar secar naturalmente, higiene regular do corpo, então não passar cremes, isso é importante também, porque às vezes a mulher fica preocupada com estrias, exatamente. Então, acaba passando óleos para hidratar aquela região e não é indicado porque ele deixa a região muito mais sensível e aí mais propenso à lesão. Então, não passar nada. Tá bom. Bem, eu queria abordar um assunto que você falou do treinamento, né, Lucila? Você é coordenadora lá do Ambulatório de Nutrição do Centro Ana Abraão. Explica um pouquinho essa atividade lá do Centro, do Ambulatório de Nutrição do Centro Ana Abraão. O Centro Ana Abraão, né, onde ele fica? Ele fica na Vila Clementino, em São Paulo. É um centro de pesquisa e atendimento, né, da Universidade Federal de São Paulo. É um centro em que tem vários profissionais, né, trabalhando em relação ao aleitamento materno. Então, a gente tem o Ambulatório de Aleitamento Materno com enfermeiros obstetras, médicos, pediatras, psicólogos e nutricionistas que vão dar todo o apoio em relação ao aleitamento para a mulher. Então, a mulher que tem o bebê, ela é, ou muitas vezes encaminhada do próprio Hospital São Paulo, que é o hospital ligado ao centro, ou por livre demanda. Então, que as mães tomam conhecimento, ligam para o centro Anabrão e agendam a sua consulta, logo após o bebê nascer. Então, ela é feita todo um acompanhamento com o bebê, tirando dúvidas com relação à amamentação, às dificuldades, né, esse acompanhamento é feito até o sexto mês de vida da criança, se ele estiver em aleitamento materno exclusivo. Depois, ele é encaminhado para a nutrição, que aí é o ambulatório que eu faço parte, né, que é a nutrição infantil, então nós fazemos a introdução da alimentação complementar e acompanhamos essa criança até um ano de idade. E a psicologia acaba fazendo todo o suporte, né, durante esse ano todo, tanto para a mãe, né, e para a família. Agora, doutora, e essa alimentação complementar, muito se ouve que tem que comprar leites caríssimos, e parece que um deles chama NAN, não é isso? Tem um leite que chama NAN, não sei, essas nomenclaturas aí, mas por que que se utiliza essa alimentação complementar ou alimentação suplementar para o bebê que está mamando ainda? Então, a alimentação complementar, na verdade, ela é composta por alimentos além do leite materno, né, então assim, você falou do NAN, NAN é uma fórmula infantil, que é para ser usada por crianças que não podem ser amamentadas, que por alguma razão não recebem o leitamento materno. Então, a criança que mama, ela não precisa ingerir esse tipo de produto, criança que mama no peito, né, mas assim, a partir dos seis meses ela precisa de outros alimentos, ela continua sendo amamentada no peito, mas ela vai começar a comer frutas, vai começar a comer legumes, macarrão, arroz, carnes, né, e para suprir as suas necessidades. Isso. As papinhas prontas que se compra no supermercado, qual a opinião de vocês a respeito delas? Não use. Não use. É, porque assim, da mesma forma, né, que você citou o NAN, é uma marca, né, tem N outras marcas tão boas ou melhores quanto, né, quando se realmente tem uma necessidade como a doutora falou. Mas quem vai determinar é o pediatra, é o nutricionista. Ou o nutricionista também pode recomendar. Sim, sim, né, então, mas o aleitamento materno, ele pode ser muito bem continuado, né, como a gente orienta é continuado até os dois anos ou mais. Então, às vezes, quando a mãe precisa voltar ao trabalho, por exemplo, existe aquela preocupação de que o bebê vai mamar, né, se a mãe não estiver. Então, é isso que, no próprio banco, o próprio banco de leite, que seja lá, esse do Centro Anabrão ou em qualquer outro, ele vai orientar, por exemplo, os cuidados que a mulher pode ter, né, e como ela pode fazer um estoque para que seja oferecida uma ordem, um estoque desse leite materno para quando ela voltar ao trabalho, alguém possa oferecer esse leite. Então, ela não precisa introduzir nenhum outro tipo de leite, seja fórmula infantil, seja leite de vaca, nenhum outro, né, e ela vai oferecer, ela vai oferecer alimentos complementares, como a doutora falou, então, o arroz, o feijão, os legumes, as frutas, que é isso que ela precisa, né, além do leite materno, para poder crescer e se desenvolver. Quando a gente fala de papinhas prontas, né, a gente fala de um alimento que é industrializado, então, eles, a indústria diz que não tem conservantes, mas a gente sabe que é um pouco difícil, né, na prática, isso de fato acontecer, e fora que quando ele é um produto preparado, ele não, ele tem uma textura diferente do alimento in natura, ele tem um sabor diferente, então, eventualmente, para dizer, não, nunca ofereça, não, mas assim, só se numa situação realmente extrema necessidade, que aí se ela combinar, né, conversar com o pediatra, com o próprio nutricionista, a gente até vai organizar de uma forma que dê para fazer, mas hoje a gente sabe que é muito fácil fazer uma, oferecer uma alimentação para a criança, mesmo pequenininha. E o que seria essa papinha? Pode amassar cenoura, batata, é isso, doutora? Isso, o que você pode colocar? Verduras? Sim, então existem dois tipos de papa, né, a papa doce e a papa salgada. Eu acho que a Lucila é mais especialista nesse assunto, mas é mais ou menos isso, né, Lu? É, o que a gente até costuma falar, que até substitui, né, o doce pela fruta, né, então a gente nem usa mais a papa doce, porque dá a sugestão assim, ah, é um docinho, né, então na verdade não, a gente orienta, tanto que a gente orienta não oferecer o açúcar, né, com menos de, só após dois anos ou nem oferecer, né? O açúcar, esse refinado, qualquer tipo de açúcar, açúcar, mel, inclusive mel no primeiro ano não oferecer, muito perigoso, né? então vamos, vamos tratar disso mais detalhadamente, então não oferecer nenhum tipo de açúcar até o primeiro ano? Até o segundo ano? Até os dois anos, nada. Não oferecer nada de açúcar? Nada de açúcar, não é necessário. Nem o açúcar demerara, que é aquele menos, menos refinado, nem mel, nada disso? Nada disso, porque a gente tem que lembrar que a criança, né, a partir do sexto mês de vida e até os dois anos, ela está formando o hábito alimentar dela, então ela não sabe, ela é virgem, né, de paladar, então, quanto menos ela for apresentada ao sabor doce, né, pelo açúcar ou qualquer outro tipo de adoçante, melhor, porque ela vai ter hábitos melhores para o futuro, porque a gente sabe que o açúcar é um dos, né, dos agentes aí para a obesidade, então, a gente é vida. Então, nada de açúcar nesses primeiros dois anos. Sim, tem muita, muitos pais acabam pensando, ai, mas ele quer um docinho, né, acabam falando coisa desse tipo, mas na verdade a criança, ela ainda não tem uma preferência alimentar, todo esse hábito está sendo construído nesse momento, por isso é importante, como a Lu falou, evitar e não utilizar açúcar, porque é desnecessário, né, não tem necessidade de colocar açúcar num alimento. E a papa salgada? Isso, e o que a gente chama de papa salgada ou papa principal, né, que seria o almoço e o jantar, é uma alimentação, é a mesma, na verdade, são os mesmos alimentos da família, por isso que a gente também olha e deve orientar a família a ter uma alimentação mais saudável, né? Depender bastante da família. bastante da família, porque não é, o que vai modificar é a forma de oferta mesmo pra essa criança, porque ela não tem dentes ainda, então ela precisa de uma consistência, que o alimento esteja numa consistência de purê, então não deve ser batido no liquidificador, não deve ser peneirado, que era uma prática antiga, né, que as pessoas usaram muito, então hoje a gente sabe que não, muito pelo contrário, ela precisa de uma consistência de purê pra que ela possa realmente aprender inclusive a mastigar, né? oferecido separado, então ela pode, ela deve ter todos os grupos alimentares que a gente fala, né? Então o grupo dos cereais e tubérculos, que são a batata, o arroz, o fubá, a mandioquinha, cará, inhame, o grupo dos vegetais, né? Então, chuchu, abobrinha, cenoura, beterraba, berinjela, as verduras, então couve, escarola, espinafre, tudo isso vai estar bem picadinho, cozido, né? O grupo das carnes, então o frango, a carne vermelha, o peixe, caso a família não tenha nenhuma alergia alimentar, o ovo, né? E o grupo das leguminosas, que são os feijões, então todos os tipos de feijão, que devem ser oferecidos pra criança também. Então isso é uma papa, que a gente fala, uma papa completa, e que deve ter na alimentação de qualquer um. E que vamos variando isso ao longo da semana, no jantar, no almoço, pra que haja uma alimentação completa, né? Exatamente, pra que ela tenha todos os, entre em contato com todos os nutrientes. Muito bem. 11 horas 51 minutos, o que que a gente pode falar a respeito de, de alergias que essa criança, quando começa a ingerir os primeiros alimentos diferentes do leite materno, como é que a gente pode detectar que um produto não tá caindo bem pra criança ou outro não tá indo bem? Dá pra perceber isso ou não? Sim, a criança vai apresentar alguns sinais, né? Que aí podem ser bem variados, né? Pode ser desde uma vermelhidão na pele, ao redor da boca, ao redor da boca, na pele. Pode ser diarreia, em casos mais graves. Muita dor de barriga, porque dizem que o bebê, vocês que são especialistas, ele sente muita dor de barriga ou não? O bebezinho, a cólica, né? Isso. Que é normal, fisiológica, até o terceiro mês. Ele vai chorar mesmo. Por isso não deixar, não dê água, porque às vezes a mãe fica, dá o chazinho, então não dê. Não dê nada. Não dê nada, né? É só o peito mesmo. Só o peito mesmo. exercício pra ele ajudar, porque essa cólica, na verdade, é causada pelos gases ali dentro da barriguinha do bebê. Então se ajudar ele a eliminar esses gases, com massagens, exercícios, pra ajudar a eliminação, já vai ajudar. Fazer a perninha dele funcionar ali, fazer a massagem dele. Bicicletinha. Bicicletinha, justamente pra que ele não tenha mais essas cólicas, que são normais de acontecer e não é pra oferecer nada, nem um chá, nem água. Isso, nada. Ah, falando em água, depois dos seis meses, a gente pode oferecer água pro bebê? Sim. E qual a quantidade que a gente deve oferecer? Isso, a gente fala até que deve oferecer, né? Após o sexto mês, como ele recebe outros alimentos, o organismo precisa de água, né, pra ajudar a metabolizar, trabalhar com todos esses nutrientes aí. E aí a gente orienta pra que dê, a mãe ofereça água durante o dia todo. Então, é pequena a quantidade, 200 ml, um copo de requeijão, né, é o suficiente pra ele hidratar e ajudar o intestino a funcionar, né, durante o dia. Durante o dia todo, né? Isso. Então a gente orienta oferecer água a cada, nos intervalos mesmo, né, entre uma refeição e outra, uma mamada e outra, porque ele também tá recebendo água do leite materno. Sim. Então, por isso que a quantidade de água mesmo é um pouco pequena. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, estamos chegando ao fim de mais um Unifiel 60 Minutos. Hoje esperamos ter trazido um assunto de bastante interesse pra vocês, falando sobre a alimentação e sobre a nutrição dos bebês. Eu quero agradecer imensamente a doutora Karina Fonon, nutricionista, e desejar a todos um bom dia. Quero agradecer também a Lucila de Castro, que esteve conosco aqui, que é coordenadora do Ambulatório de Nutrição do Centro Ana Abrão. E as suas considerações finais, por favor, um rápido tchauzinho. Eu agradeço também a oportunidade, convite pela Karina, por todos, foi uma experiência muito interessante e eu espero realmente que a gente tenha levado um pouquinho de informação aí para os ouvintes em relação a isso. E se precisarem, o Centro Ana Abrão é um serviço público e que está disponível para todos. Então é só procurar. Então, Júlia, eu também agradeço a oportunidade de estar falando sobre o aleitamento materno aqui hoje. E lembrar que o aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição para criança até o sexto mês, então exclusivo, e continuado até os dois anos ou mais. E bom, 11 horas e 55 minutos, o Unifiel 60 minutos fica por aqui. Um abraço e até amanhã. Rádio Nova Difusora Rádio Nova Difusora AM, 1540 Sou eu, Oliveira